O que a gente tem que fazer agora é o momento linear de um sistema de partículas. Qual que é a ideia de fazer um momento linear de um sistema de partículas? Eu vou tomar o velho e conhecido XYZ, sistema inercial, centrado no ponto O. Imagina que você tenha um corpo rígido aqui. Só que um corpo rígido especial. Esse corpo rígido vai ser formado por um número finito. Ou seja, eu posso ir lá e contar todas as partículas que formam aquele corpo. Então, ele tem aqui uma partícula 1, uma partícula 2, uma partícula 3 e uma iésima partícula. De tal forma que você tenha o vetor posição da partícula 1, o vetor posição da partícula 2, o vetor posição da partícula 3 e o vetor posição da iésima partícula. O i aqui é 1, 1, 2 até N grande. O que é esse N grande? O número de partículas que formam esse corpo. Se isto é um corpo rígido, o que significa isso? Que com o movimento desse camarada, todo mundo caminha de mão dada. Ou seja, a distância entre todas as partículas fica constante. Não se altera. Não se altera. Bem, cada uma dessas partículas tem uma massa mi. De tal forma que você pode definir, você pode calcular o quê? A massa total. Quem seria essa massa total? Seria a soma de i de 1 até N de mi. Poderia falar que esse corpo rígido é formado por um número infinitesimal. Aí eu viria aqui e faria o quê? Colocaria o quê? Um elemento dm. Aí a massa seria o quê? Uma integral. Eu não quero trabalhar com integral agora. Cada uma dessas partículas tem o seu respectivo o quê? velocidade v₁, velocidade v₂, velocidade v₃, velocidade v₃, velocidade v₃. Cada uma das partículas tem o quê? Uma velocidade. E cada uma das partículas tem o quê também? Associado. Um momento linear. Ou seja, o momento linear de cada uma das partículas acompanhando o vetor velocidade. Você pode calcular o momento linear total desse sistema de partículas? Pode. Como é que você calcula isso? Somando o momento linear de cada uma delas. Então, o momento linear total será P grande, associado a esse corpo, vai ser uma soma, tá? Lembrando, tudo isso descrito com relação ao sistema inercial vai ser uma soma de quem? Do momento linear de cada uma das partículas que formam esse corpo. Ou seja, é a soma de i de 1 até n de quem? Bem, da iésima massa multiplicado pelo vetor i, tá? Pelo vetor. Antes de trabalhar essa expressão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou relembrar um camarada que você teve contato inicialmente no seu curso de estática. O que você entende por centro de massa? Centro de massa tem uma ideia pela expressão, se você for ver, uma ideia de média ponderada, tá? Ou seja, é um ponto no seu corpo onde, se você assumisse que todo o seu corpo fosse uma partícula, você poderia concentrar toda a massa, massa total, naquele ponto, tá? É uma ideia de média. Centro de massa o vetor posição desse centro de massa será uma média ponderada de i de 1 até n i de, desculpa, até n grande de m i r i dividido por quem? Pela massa total. ou seja, o que você fez aí? Uma média ponderada pelos elementos de mais de massa. Se você calcular isso aí, isso é fácil de calcular. Você pega umas figuras que são simétricas, tá? Isso é bem um eixo de simetria, ou seja, simetria. Se for simétrico, tá tranquilo. Centro de massa tá aqui, ó. Então, é um ponto aqui, ó. Você tem um vetor posição do centro de massa. Claro que eu posso calcular a taxa de variação desse centro de massa, tá? Posso calcular a taxa de variação do centro de massa. Ou seja, a taxa de variação desse centro de massa, se você pegar aqui, então, massa multiplicado por r c m, o que você tem? Você tem que soma de m i r i. Se você derivar os dois lados e você sabe que as massas das partículas não estão variando, consequentemente, a massa total também não vai estar variando no tempo. O que você conclui com isso aqui? Que essa soma é o quê? A massa total multiplicada pela velocidade de qual ponto? Do centro de massa. Resultado importante aqui, então, é que o momento linear total de um sistema de partículas, no caso aqui específico, é um caso de corpo rígido, é que o momento linear total será a massa total do corpo multiplicado pela velocidade de centro de massa. Quem é a velocidade de centro de massa? O estado de centro de massa basicamente é a derivada do vetor posição de centro de massa definido por essa expressão aqui. Definido por essa expressão aqui. Então, esse é o momento linear total. Ou seja, é como se toda a massa estivesse concentrada num ponto, que é o centro de massa, multiplicado pela taxa de variação do vetor posição de centro de massa. Ou seja, a troposição de centro de massa pode variar em amplitude, pode variar em direção. Tem que calcular quem é essa velocidade. Com isso, eu tenho a momento linear total. Não tinha falado isso quando eu falei momento linear de partículas, mas qual que é a unidade de momento linear? Quilograma por metro por segundo se você estiver trabalhando no sistema internacional. Feito isso, você pode calcular agora a taxa de variação do momento linear total do sistema de partícula. Quanto que essa taxa de variação é a derivada da massa total e velocidade de centro de massa? Assumindo que a massa é invariante, vai ser quem? Massa, aceleração de qual ponto? Centro de massa. Isso tem que ser igual a quê? Soma das forças agindo no corpo como um todo. do corpo como um todo. Ou seja, para sistema de partícula e para corpo rígido, o resultado é parecido com o resultado que você fez de momento linear para uma partícula. Ou seja, você vai ter essa seleção de centro de massa que vai ser a taxa de variação da velocidade do centro de massa e isso é a taxa de variação do vetor de posição do centro de massa. Esse camarada provavelmente tem o quê aqui dentro? Valores desconhecidos de ângulo. Aquele vetor Q que eu falei anteriormente. Ou seja, você tem ali teta, psi, L, x, você tem coisas ali desconhecidas envolvendo derivados. Ou seja, isso aqui dá o quê? Equações diferenciais também. Infelizmente, só com essa expressão eu não consigo resolver porque como é corpo rígido, como é corpo rígido, o que eu tenho que considerar aqui? A distribuição de massa dessas partículas. como que esses elementos, essas partículas estão distribuídas? E aqui, cada uma delas tem o quê? Uma distância. Consequentemente, a distância entre as partículas não é mais expressiva. Ou seja, por isso que aquela equação nesse início eu não vou usar porque só ela não vai ser suficiente, vou precisar de mais, que é a equação de Euler. A gente vai ver que é envolvendo outro cara, que é momento angular. aí eu vou ter que calcular a taxa de variação do momento angular. Vocês vão ver que o momento angular é muito mais complicado do que o momento linear. Porque você colocar um corpo para, um corpo podendo girar, porque todo mundo está vendo que isso aqui pode girar em torno de um eixo passando, qualquer, passando dentro do corpo. Isso aqui pode girar porque as forças que agem aqui, elas não agem no mesmo ponto, elas agem, podem agir em pontos diferentes. mas este é o momento linear total do sistema de partículas. Para finalizar essa parte, princípios de conservação. Conservação do momento linear. É um princípio físico que você também já estudou em física 1, mas é interessante a gente relembrar para ver se o conceito da segunda lei de Newton vocês estão entendendo ou não. bem, você vê o que se não tiver nenhuma força agindo em uma partícula ou em um corpo rígido, vamos pensar em uma partícula por enquanto. Se não tiver nenhuma força agindo em uma partícula qualquer, uma partícula A, vamos analisar uma partícula A. Se não tiver nenhuma força agindo nessa partícula, você tem como alterar o estado de movimento da partícula? Não, você não tem como alterar o estado de movimento da partícula. ou seja, quanto que é a taxa de variação do momento linear dessa partícula A? Zero. Significa o quê? Não tem força agindo nessa partícula. você conclui o quê com isso? Esse cara é constante, uma constante de movimento, um cara invariante, isso aqui é constante, isso aqui é chamado de constante de movimento. Você até consegue tirar informações da trajetória a partir desse cara, se você pegar esse cara e integrar. Se você integrar esse cara, você tem o vetor posição, você consegue ter o vetor posição. Então, esse é um princípio de conservação, ou seja, se a soma de forças que age numa partícula é diferente de zero, o momento linear nunca vai ser constante, ou seja, a taxa de variação do momento linear da partícula A vai ser o quê? diferente de zero. Consequentemente, você sabe que esse cara é a massa R ponto. Significa basicamente o quê? Que o R ponto está variando. Note que se a gente colocasse a massa com a massa podendo variar, você teria que ter um pouco mais de cuidado, porque o momento linear pode variar mantendo o R ponto constante. Concorda? Porque se a massa variar, você ter uma partícula, alguma coisa em movimento, e de repente você começa a perder massa. Ela tem uma alteração no estado de movimento. Ela vai ter uma alteração no estado de movimento. Porque vai ter uma variação de quem? Do vetor de força. Ela vai estar perdendo, por exemplo, massa. Está perdendo peso. Então, não é uma das hipóteses que a gente sempre coloca que a massa para a gente nesse curso, na maioria das aplicações ela está sendo o quê? Invariante. Mas toma cuidado com isso.